Opa, fala pessoal, como é que vocês estão? Olha aqui o grande Gudivito, o pai dele e o Superman aqui Pessoal, na verdade o que a gente vai falar, isso aqui é coisa do Zezinho Conhece o Zezinho, o mensageiro da morte? É, o bafo de cemitério aqui atrás de mim Olha só, as mãos mágicas Na verdade, eu quero falar disso daqui Como deve ser feito um supinão inclinado do grande Gudivito Ele tá aqui no Brasil, tá fazendo um fuá O Zezinho falou, fala da situação aqui Pessoal, o que me parece, o treinador do Gudivito aqui Ele tá no Brasil, eu não sei como ele ia lá na Rússia Eu não sei o que eles estão fazendo aqui no Brasil Tá fugindo da Rússia, Zezinho? É, bom, não sei Aqui o Brasil, oba-oba, né? Oba-oba Eu acho que o Gudivito, o pai do Gudivito aqui Olha o Superman, cara Tá vendo as mãos mágicas? Pessoal, isso aí pra mim é uma coisa que não estava mais acontecendo Eu acho que o pai do Gudivito aqui, o treinador dele Olha lá Olha, tá vendo? Cuidado Tipo assim, ele tá investindo forte aqui no Brasil Eu estou percebendo isso Quem concorda, escreve aqui Quem não concorda, lasque-se Mas pode escrever aqui Aqui no Brasil, ele tá investindo forte Numa categoria que faz tempo que eu não via De treinadores barra guru Sabem aqueles treinadores físicos e mentais? Guruzão, tipo, ó As minhas mãos mágicas Sem as minhas mãos mágicas em você, bebezão Esse treino não vai funcionar Ou seja, você depende de mim física e mentalmente Sabe essa bagaça que faz tempo que eu não via? Essa lubridiação de... Vocês por acaso, quem aí não concorda? Agora eu vou falar, Zezinho Vocês imaginam o Brent Warren Com um guru assim Nas costas dele, na hora de remar? Lógico que não Vamos parar de palhaçada Bora aqui Eu espero que esse cara aqui, ó O treinador aqui do gigante alemão aqui Eu espero que ele esteja faturando alto no Brasil Tá? Eu espero Fazendo os outros treinar com ele Pagando mil reais Que nem o horse, né, Zezinho? Tá certo o horse, velho Horse, comece a cobrar dois mil reais Pra treinar com você, velho Ah, os caras pagam, velho Os caras gostam Bora lá treinar de verdade Pessoal, olha só Olha só como é que... Pessoal, supina, velho Isso aqui é um alerta pra quem tá começando musculação Ai, pega muito triste Cara, você tem que aprender A lidar com a barra Você tá começando? Você precisa criar um alto estresse fisiológico Você precisa criar um abalo fisiológico Se você quiser ver alguma coisa acontecer com barra, velho Ai, mas tem muita ajuda do triste Tô sentindo muito triste Tô sentindo muito deutório É assim mesmo, velho Você precisa... É desse tipo de sentir essa carga no começo Sentir isso no começo E olha só onde a barra deve cair Aqui em cima Perto do manubrio Ô Zezinho, você tá louco, velho? Tá me dando um carinho aqui? Sai fora Você já foi pra outro mundo Por que o Zezinho já foi pra outro mundo? Abuso? Abuso Abusou Foi Né? Insuficiência cardíaca Tá até o coração dele Ah, vamos lá Aqui onde cai Tá vendo? Esse ossinho aqui é o manubrio Um pouco abaixo dele aqui, ó Tá vendo? Aqui, velho Não é pra jogar no mamilo No supino superior, não, velho Próximo ao mamilo É um supino deitado Ô Zezinho, sai fora, velho Olha aqui Cotovelo 90 graus de flexão Durante toda a amplitude Não vai separar demais Não vai juntar demais Distribui de uma maneira bacana A força do tríceps Que é o cotovelo em 90 graus E olha só a angulação do banco Pera aí Angulação Pessoal Angulação do banco Dá uma olhada Ele vai sair Parece Olha só Parece que não é uma grande inclinação, né? Tô nervoso mesmo, cara Porque é um porra, velho Vai, olha lá Quer ver? Ele vai sair Aí vocês vão perceber Tá vendo? Ó, uma bela de uma inclinação Isso aqui é 45 graus Aproximadamente Você já tem que levar em conta Por que que dá a impressão Que não é tão inclinado? Porque o cara tem uma caixa Torácica Larga, velho E por que? Pessoal, a gente sempre dá uma escorregadinha Um pouco assim, né? E já, né? Já tava roubada naquela inclinação Então faz essa inclinação que resolve Para os iniciantes Tudo bem Eu vou relevar Uma inclinação um pouco menor Pra ir se acostumando, né? Com um processo, digamos assim De exigência um pouco maior dos ombros Mas não é aquilo que Nossa, eu tava ferrando Vai se lascar, velho Para de chorar Empurra essa porra de barra, velho Pega tríceps mesmo Pega o ombro mesmo É isso que você tem que experimentar no começo, velho Nossa, pô Você tava na academia Deixa eu dar uma recomendação pra vocês Diz assim Cala tua boca Agora sou eu Você tem dois exercícios de peitoral no começo Ah, o cara te passou dois exercícios Você tem supino com halteres Não, velho Ah, mas a coordenação com... Não Você tem que saber empurrar uma barra pra valer Então você tem um supino com halteres E você tem, porra, velho Um crucifixo deitado com halteres Cara, faz seis séries de supino Ai, tô terminando a última série cansado É isso, velho Treino Treino Entendido, velho O que mais, Zezinha? Agora você pode falar Só isso, tá bom? Beleza Pessoal, tudo aqui na descrição Até o próximo vídeo, cacete